Vamos então dar uma olhada aqui na tela do CTE, para você compreender o que é que nós desejamos em termos de tela para o CTE com base nos nossos requisitos. Então faz parte aqui do levantamento de requisitos, nós temos pelo menos uma noção da tela que nós queremos. Normalmente é possível que, dependendo do projeto que você esteja construindo, você desenvolva um protótipo. O protótipo são as telas da aplicação que você pode desenhar e apresentar para o cliente, você pode criar mockups, que são desenhos. Esses desenhos você apresenta para o cliente. Neste caso aqui, nós já temos uma aplicação que foi desenvolvida para uma outra versão do ERP, nós vamos utilizá-la aqui para mostrar para o cliente, para o gestor, para ele ter uma noção das telas. Ele sabe que as telas não vão ficar exatamente iguais a essas, pois esse é um projeto desenvolvido em uma outra linguagem, uma outra ferramenta. E as telas que nós estamos fazendo, elas estão neste momento tendo como foco aos dispositivos móveis. No segundo momento nós vamos focar os dispositivos com telas maiores. Mas enfim, a ideia é a que nós vamos apresentar aqui, tá? Então nós vamos listar os conhecimentos que já estão no banco de dados. E ao inserir ou alterar um conhecimento, a tela é esta daqui. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. Prontinho. Então tá aí, tem os dados do CTE. Veja que é uma tela bem parecida com aquela da NFE que nós vimos anteriormente, tá? Então aqui você vai colocar os dados iniciais do CTE. E aqui vem os dados do destinatário do CTE. Ali embaixo nós temos os totais. Daí em informações adicionais, você vai colocar os dados do emitente, os dados do remetente, ó. É um relacionamento um para um, né? Como nós vimos lá no manual. Dados do recebedor, dados do expedidor e dados do tomador, tá? Remetente, remetente, recebedor, expedidor, tomador. São os carinhas que nós temos aí no CTE. Daí vem os dados de cobrança. Também nós temos um esquema de fatura e duplicatas que podem entrar aqui no CTE, tá? Então no momento de fazer lá a NFE, boa parte do que é feito na NFE, se essa NFE ela for gerar um CTE, né? Boa parte do que é feito lá será mandado para cá, né? Esses dados de faturas e cobranças a gente vai aproveitar e vai mandar para o CTE, tá? Então tem que ter aí uma integração entre esses dois módulos, né? Lembrando que o módulo CTE, ele está sendo modelado para trabalhar de forma autônoma. Você pode, se desejar, desenvolver um módulo CTE independente do ERP, tá? Ele está modelado já com este propósito. Daí vem aqui as notas fiscais. Então vai ser uma relação de notas fiscais que geraram esse conhecimento de frete. Vem aqui o tipo de transporte, né? Como é que a carga vai ser levada? Vai ser via aérea. Se for via aérea, tem aqui a minuta, o conhecimento, data prevista de entrega. Se for rodoviário, tem aqui os dados de cabeçalho. Daí vem lacre, motorista, pedágio e veículo. Se for aquaviário, tem aqui um cabeçalho e tem os dados da balsa ali embaixo, tá? E se for ferroviário, tem um cabeçalho aqui em cima com os dados da ferroviários. Daí tem aqui os dados de ferrovia e o vagão, ferrovia e vagão, tá? Então, bastante informação, né? Parecido de fato em termos de quantidade de informação com o que nós fizemos com a NFE, mas as informações aqui são de cunho diferente, tá? Entrega e coleta, então aqui tem os dados para entrega, os dados para coleta. Na NFE nós temos dados de entrega e dados de retirada, né? Coleta e retirada é algo parecido, tá? E aqui um memo, né? Que traz aí as respostas da Cefaz de acordo com o que você está selecionando aqui em cima, tá bom? Daí na nossa tela nós vamos ter o que? É parecido com a da NFE. Como nós vamos usar o monitor, né? No lado do servidor, então nós vamos ter lá uma opção para atualizar totais, provavelmente nós vamos ter essa opção como temos na NFE. Daí vai ter a opção de você transmitir o CTE e vai ter a opção de você gerar o DACTE, né? Que é o DANF do CTE ou exibir, visualizar esse DACTE, tá? Então pronto, essa é a tela que nós esperamos com essas funcionalidades aqui, tá? Para que o CTE ele fique funcional. Vamos lá. Vamos lá.